Os Humilhados Os Humilhados Serão Exaltados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós, jamais amar ninguém será contra nós, contra nós Os Humilhados Serão Exaltados Os Humilhados Serão Exaltados Os Humilhados Os Humilhados Os Humilhados Os Humilhados Os Humilhados Os Humilhados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós, jamais amar ninguém será contra nós, contra nós Mas Deus diz, faça por longe que eu te ajudarei, quem não tem erro que atire a pedra, honrai o pai e a mãe para que tenha vida eterna, aqui com ferro fere, com ferro será ferido, mas infelizmente que machem nesse mundo são pessoas perversas, matando, zombando e desacreditando até do nosso Deus, que é o Deus dos deuses e o rei dos reis, imagine de mim e de vocês, Vá graças a Deus e viva Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, perfeito é somente Deus, e segundo a Bíblia ninguém vai ao pai, senão primeiro ao filho, então bora orar e palmar pra Jesus Cristo 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 Os Humilhados Os Humilhados serão exaltados, humilhados, humilhados, são exaltados, humilhados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós, jamais amar ninguém será contra nós, contra nós Os humilhados serão exaltados, humilhados, 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 serão exaltados, humilhados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós, jamais amar ninguém será contra nós, contra nós Os humilhados serão exaltados, humilhados, 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 serão exaltados, humilhados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós, jamais amar ninguém será contra nós, contra nós Os humilhados serão exaltados, humilhados, 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 serão exaltados, humilhados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós Jamais amar ninguém será contra nós, contra nós Os humilhados serão exaltados, humilhados Humilhados serão exaltados, humilhados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós Jamais amar ninguém será contra nós, contra nós Os humilhados serão exaltados, humilhados Humilhados serão exaltados, humilhados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós Jamais amar ninguém será contra nós, contra nós Os humilhados serão exaltados, humilhados Humilhados serão exaltados, humilhados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós Jamais jamais ninguém será contra nós, contra nós Os humilhados serão exaltados, humilhados Humilhados serão exaltados, humilhados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós Jamais jamais ninguém será contra nós, contra nós Os humilhados serão exaltados, humilhados Humilhados serão exaltados, humilhados Mas não se esqueçam se Deus é por nós, por nós, por nós Jamais jamais ninguém será contra nós, contra nós Obrigado.